A nossa loja surgiu em 2009 e hoje nós estamos com 5 lojas no mercado e a nossa expansão para o ano que vem é de mais 6 lojas no Brasil. É muito honroso para a gente receber um prêmio dessa grandeza, uma empresa que ainda é muito pequena no mercado nacional, mas ficamos muito orgulhosos de estar aqui hoje. Boa noite a todos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estar aqui e para nós na Serenidade da Boutique é muito honroso receber um prêmio da ANSEC. Muito obrigado a todos que colaboraram, que convidaram na gente, a Agile Franchise, que tudo ajuda no projeto de expansão, a nossa equipe e a todos. Muito obrigado, boa noite. Legenda Adriana Zanotto